Estamos de volta ao vivo para toda a região, pedi para o pessoal comentar aqui, o Nando Vieira falou, Casa Grande, frio é a melhor estação, estou contigo viu Nando, também gosto bastante a Cleide Barbosa falando que não vê a hora do frio ir embora, ela está cansada da temperatura baixa que já tinha se estendida há quase uma semana. Essa né, o frio começou aqui o dia, começou muito gelado em toda a região e essa é a primeira onda de frio do ano viu, a menor temperatura inclusive foi na cidade de Rancharia, no Oeste Paulista, que tradicionalmente já sempre registra temperaturas bem mais baixas. Vamos conversar com o Nakato novamente, que está na nossa redação, essa temperatura aí em Rancharia foi de quanto Nakato, tem esse detalhe para contar para a gente? Tem sim, Casa Grande, esfriou bastante viu, foi uma temperatura aí que despencou mesmo com relação aos demais dias aí viu, olha só, segundo a subestação de meteorologia em Rancharia, as temperaturas caíram para menos de 4 graus, frio né? Pois é, o frio chegou com força essa semana, inclusive obrigando as pessoas a tirarem do armário aqueles agasalhos mais pesados, eu dei uma volta pela região central hoje aqui de Prudente, Casa Grande, e eu vi as pessoas ali ó, muita gente com agasalho, com gorro, a máscara, inclusive nessas horas até ajuda a conter o frio no rosto ali, é até bom nesse sentido também né? Tempo que mudou bastante aqui na região no Oeste Paulista, depois de uma frente fria que chegou no fim de semana, trazida inclusive pela chuva que caiu aqui pela região. E segundo o climatologista Wagner Camarini, que falou com a gente pelo telefone, essa foi a primeira onda de frio mesmo, frio mesmo hein, do ano. Mas olha, uma boa notícia para quem não gosta desse frio viu, essa onda de frio aí foi por pouco tempo inclusive, e ainda segundo o climatologista porque as temperaturas já começaram gradativamente a voltar ao normal, né, claro que para essa época do ano, mas entre sábado e domingo aí já deve esquentar bastante, Casa Grande. Ah Nakato, achei que você fosse vir com a notícia de que o frio continuaria aqui para a gente viu, eu sou aí um adepto da temperatura mais fria, o povo aqui no estúdio fica louco comigo, porque quando está a temperatura mais quente, eu peço para ligar o ar-condicionado no mínimo possível né, aí fica todo mundo aqui lá fora 40 graus, aqui 15 graus, os meninos das câmeras ficam aqui de blusas bem pesadas porque reclamam que a mão fica gelada e tal, mas eu confesso que gosto muito, estou aqui na região Nakato há quase 10 anos e te garanto que até hoje não me acostumei com esse calor que faz aqui no nosso interiorzão, então eu sou minoria porque a maioria gosta do calor, então a notícia do Nakato é boa para todos vocês. Valeu Nakato, obrigado por trazer aqui as informações para a gente no nosso SBT interior.